Então, por exemplo, tem vezes que eu fiz agora recentemente um vídeo explodindo alvos reativos, estourando o alvo, dando risada. Por quê? Porque são vídeos para trazer pessoas diferentes. Sim. Senão o nicho morre, cara. É. Como é que vão haver novos esforços científicos se ninguém se interessa por ciência? É. É complicado, é complicado. Então, eu torço para o dia em que a ciência vai entrar no mainstream. É, um dia. Quem sabe? Tá difícil, viu? Bem difícil. Bem. Aqui no Brasil, pior ainda. É verdade. É, pior ainda. E tem um jeito de salvar isso, Sérgio? Além do trabalho de formiguinha que você faz? Cara, é complicado, né, cara? Mas é muito complicado, porque é cultural. É. É cultural. Entendeu? É muito cultural, cara. Então, a gente viu aí com vários episódios, né? Que é tipo o Museu Nacional pegou fogo, entendeu? Quem é que vai ir no museu? Ninguém, cara. Só ficou sabendo quando pegou fogo, né? Tava todo mundo lá colocando luto pelo museu e o cara nunca foi. É, o cara nunca foi. Não tem interesse. E muita gente passava na frente todo dia ali no Rio, entendeu? Entendeu? Então, assim, é um negócio cultural mesmo, né, cara? Sim. Você pega os Estados Unidos, você vai lá na NASA, cara, aquele monte de criancinhas chegando. É. Entendeu? Para... Tudo bem que aqui a gente nem tem, mas a gente tem lugares que poderia ser... Tem. ...levar e tudo. Então, assim, é muito complicado. Tem que fazer um trabalho de base, né? É. Tem que fazer um trabalho de base. O que você está fazendo vai dar resultado daqui 20 anos. É, sei lá, né? Sei se vai, mas é, a gente vai tentando. Eu acho legal, porque para mim foi uma surpresa, eu não sabia. Eu estava lá e vi lá, refúgio. Ué, o Júlio está aqui. Está aqui também, esse cara? Falei, pô, que maneiro. Até falei para o pessoal lá. Falei, cara, tem que... Quanto mais... Porque é aquele negócio, né? A gente tem que ensinar o algoritmo. Sim. Então, quanto mais canal estiver transmitindo lançamento, o YouTube vai falar, caramba, esse negócio aí é um negócio maneiro, cara. Aí começa a sugerir para mais pessoas. Aí começa a sugerir. É verdade. E aí a gente começa a tentar quebrar isso, porque era eu, o Pedro, depois o Júnior, a Ned, depois o Dobra, aí agora está chegando você e tal, e aí vai. Vai crescendo, cara. É, eu acho isso muito legal. Por que lá nos Estados Unidos os caras se dão bem com esse tipo? Porque, cara, é muita gente, muito canal, cara, é muito canal. O cara não tem nada para fazer em casa. Ah, vai ter lançamento, ele vai lá e pufa. Eu falo, tipo, eu falei, cara, se cada um aqui da live estivesse transmitindo lançamento, o YouTube, uma hora dessas, cara, estaria colocando a gente em primeiro e tudo. É, no em alta lá. É verdade, é verdade. É uma cultura que vai demorar para ser construída. Vai. A gente abandonou, eu hoje vivo na minha bolha, né? Mas, cara, eu não sei, mas me parece que o Brasil deixou do seu país do futebol já. Não se vê mais tanto. Então, ou seja, ele pode ser o país da tecnologia, quem sabe, o país de outra coisa. E eu tenho, assim, plena certeza de que o que eu estou fazendo hoje não vai gerar impacto de curto prazo, né? Eu aprendi que a gente tem que, como que é? A gente descobre que a gente está fazendo algo de valor quando a gente planta uma árvore da qual nós não vamos desfrutar da sombra, né? E isso é muito importante, né? Então, ou seja, estamos tentando criar uma cultura que vai muito além de nós, né? E que pode, quem sabe, gerar potenciais astronautas no futuro. Olha que legal. Essa é uma ideia, né? Já pensou se, assim como o mundo do Bikman, né? Despertou o meu interesse enquanto infante. Imagine que incrível seria você, Sérgio. Com 80 anos, um cara chegar assim, ó, eu fui pra Marte porque eu comecei vendo o seu canal. Pô, seria sensacional. Vai ser demais, né, cara? Seria mesmo. E é pra isso que a gente faz esse trabalho, né? Ah, não, com certeza. A gente faz, não, e eu recebo lá o pessoal, ah, cara, comecei a estudar física, porque eu vi aí os negócios de astronomia e tal. Isso eu acho legal, isso eu acho legal pra caramba. E não tem telescópio lá na sua casa, não? Ai, como eu queria. Ainda não. Pô, pô, o telescópio lá, cara. Vai chegar, ô, mas tá muito caro esses negócios, né? É, o telescópio é muito caro. Por que que acontece? Aí tem uns lá de, tipo, 1.200 pila. Aí você não vai ver nada. É. Aí quando você vai ver um que vai ver alguma coisa, é, tipo, 7 mil reais. Infelizmente, o telescópio é caro. Mas ali tem um céu legal? Tem, tem. Tem pouca poluição, né? E aí o lugar onde você tá tem uma... Não tem muito obstáculo? Não tem. Morro nada não, né? Não, tem um pouquinho. Só que eu tô a 100 quilômetros... Não, 50 quilômetros de uma área que é o Mirante da Boa Vista, que, cara, é um platô gigante com o céu lindo assim, cara. Olha que legal. Lá ia ser fantástico. Tem um amigo meu que ganhou um telescópio, ele falou assim, Júlio, quando der a gente vai junto. Yes. Fechou. Ó, que legal, cara. Legal mesmo. Eu imagino, cara. Com o telescópio aí, gera conteúdo também aí, ó. É, é verdade. Na verdade, ó, tem uma coisa legal. A gente ganhou um foguete pra lançar no refúgio espacial. Sério? Sabe aqueles kits de foguete, cara? Sei. Então, a gente ganhou um de um apoiador, chega a 500 metros o foguete. Ó, que maneiro. E a gente quer filmar a montagem e o lançamento dele. Aí, ó. Cara, isso vai ser um barato. A gente já lançou um de 120 metros, não filmamos. Cara, é uma sensação indescritível aqui, Lucan. Você já lançou esses foguetes, Sério? Não, eu nunca lancei. Eu só fui em competição, assim. Cara, eu vou te falar que parece que você volta pra aquela criança adormecida que soltava buscar pé. É, é muito legal, cara. E agora eu quero exponencializar isso aí. Se der certo, eu quero continuar lançando esses foguetes, cara. É, legal demais. A gente junta explosões com motores e com altura. Fantástico. Aí, ó. Não, é demais. Aí, arruma uma câmera lenta pra mostrar ele saindo. É, verdade. É um negócio maneiro. Aí, você lança lá do sábado, da sua casa. É, do pátio de casa dá pra lançar. Aí, cai no passo do vizinho. No vizinho lá, famoso. Não, esse não, esse outro.